Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma aula aberta, desta vez com a queridíssima Rosa Angela Renaud. É um orgulho enorme tê-la connosco. É uma artista que admiramos muito e é mesmo um privilégio tê-la hoje aqui connosco e depois amanhã, exato, sexta e sábado, num workshop fechado para os alunos da Escola das Artes do Mestrado em Cinema e Fotografia e para o nosso programa de doutoramento. Bem, cabe-me a honra de apresentar a Angela, agradecer-vos por estarem aqui connosco, a Rosa Angela, desculpem, a Rosa Angela, e decidi escrever, para não me atrapalhar muito, algumas coisas sobre o trabalho da Rosa Angela como forma de dar início a esta apresentação que a aula vai fazer hoje aqui para nós. Rosa Angela Renaud formou-se em arquitetura pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1986 e em artes plásticas pela Escola Guinard, também em Minas Gerais, em 1987, desde o final dos anos de 1980, que é carioca e vive no Rio de Janeiro. Fez um doutoramento em Ciências da Comunicação na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo em 1997, com um livro notável, um livro de artista, desenvolvido a partir de uma série de trabalhos seus, chamado Cicatriz, realizada com reproduções de negativos fotográficos do arquivo do Museu Penitenciário Paulista. Voltarei a este trabalho daqui a nada. Realizou numerosas exposições individuais e coletivas, das quais posso mencionar bastantes participações na Bienal Internacional de São Paulo, se não estou em erro, duas ou três. Bienal de Artes Visuais do Mercosul, Bienal de Veneza, Bienal da Havana, entre muitas e muitas outras exposições coletivas muito relevantes. Das suas exposições individuais, e só para dar alguns exemplos mais recentes, excluindo as exposições nas galerias com quem trabalha regularmente, a Galeria Vermelho no Brasil e a Galeria Cristina Guerra em Lisboa, posso destacar 2021, Rosângela Renaud, Pequena Ecologia da Imagem na Pina Coneca de São Paulo, 2016, Rosângela Renaud, Rio, Monte Video, na Photographer's Gallery em Londres, 2012, Estranhos Frutos, no Centro de Arte Moderna da Fundação Caldúcio de Gulbenkian e no Fotomuseu Vintertour, que é um dos museus mais importantes de fotografia na Europa e ganhou prémios como Paris Photo Aperture Foundation, no Photobook of the Year, com o livro A01, que ela irá falar hoje, a Bolsa Guggenheim, etc., entre muitos, muitos outros prémios e aquisições. Feita esta muito breve apresentação do currículo, gostava de dizer algumas coisas sobre o trabalho da Rosângela. Rosângela Renaud é uma artista muito eclética, cuja obra se caracteriza pela produção de fotografias, instalações, imagens de movimento, entre muitas outras experiências que tem vindo a fazer. A unir esta sua muito produtiva e intensa atividade de pesquisa e criação, está um fascínio pelas imagens arquivadas, muitas vezes esquecidas e abandonadas. Abandono este, que é uma modalidade do invisível. Este fascínio transporta para o centro do seu trabalho questões acerca da natureza das imagens, o seu valor simbólico, os seus processos de transformação, ou, para usar a expressão de um historiador de arte que eu muito aprecio, Abby Warburg, uma atenção muito especial ao pós-vida das imagens, a sua Nahreleben, como diria Warburg. Prestar atenção à sobrevivência das imagens e aos seus movimentos de aparecimento e desaparecimento implica, na prática desta artista, a construção de formas de fazer retornar a imagem, isto é, resgatar as imagens ao invisível. Gosto de pensar neste seu resgate como uma cuidadosa procura de habitações para as imagens. Obviamente que esta metáfora não é casual e tem a ver com a formação e arquitetura da Rosângela. Num texto em que pela primeira vez tentei pensar o trabalho da Rosângela, pensei-o através da figura moderna do poeta Flaner, tal como ele surge na poesia de Baudelaire e tal como é interpretada pelo filósofo Walter Benjamin. Essa figura do Flaner não diz respeito, como muitas vezes é sugerido por leituras apressadas, não diz respeito, como muitas vezes é sugerido por leituras apressadas, a uma deambulação sem rumo, sem finalidade ou sem intenção pelas ruas da cidade. Mas é sim, a figura do Flaner, uma forma simbólica de atenção. E diz Walter Benjamin o arquétipo da habitação é a matriz ou o abrigo. Aqueles lugares, portanto, que nos permitem apreender a figura de quem os habita. E se nos lembrarmos de que não são apenas os seres humanos e os animais que têm uma habitação, mas também os espíritos e, sobretudo, as imagens. Torna-se assim evidente que coisa ocupa o Flaner e o que é que ele busca. E o que o Flaner procura são as imagens. Onde quer que elas morem. Fim de citação. Esta ideia corresponde, estou a enquerer, à descrição exata da prática cotidiana de Rosângela. E havia muito a dizer sobre esta ideia de prática cotidiana, porque a Rosângela está sempre a trabalhar. É assim uma trabalhadora incessante. Não trabalha por projetos, porque tem alguma coisa para apresentar, mas é uma workaholic. Mas retomando, esta ideia corresponde, estou a enquerer, à descrição exata da prática cotidiana de Rosângela. Procura imagens no lixo, numa feira, num álbum esquecido, imagens anónimas e distantes, ou então, imagens muito próximas, como as que usa dos arquivos privados da sua família. Mas em todos os casos, está em causa não só o poder plástico, pictórico e formal dessas imagens que vai encontrando, mas a maneira como este resgate que opera implica uma não só muito particular reativação das imagens, mas, naturalmente, uma ressignificação da memória. Neste sentido, podemos pensar que para Rosângela as imagens nunca são transparentes, mas compostas por uma camada opaca feita pelos elementos da vida própria que as imagens possuem. Não se trata de construir, montar uma narrativa através das imagens, mas mostrar que as imagens têm uma história. História esta que não é só relativa ao seu tema, ao seu tempo de produção, ao modo como foram veiculadas enquanto cultura, mas é uma espécie de história fisiológica das imagens. É como se cada imagem possuísse uma pele e nessa pele fossem deixados traços por todos, quantos, nas suas vidas, pensaram, fizeram e usaram as imagens. A metáfora da pele é muito familiar a esta artista. Numa série, Cicatriz, começada em 1996 e terminada em 2003, não estou em erro, Rosângela realizou uma série de imagens a partir das reproduções de negativos fotográficos do Museu Penitenciário Paulista, que já tinha referido no início, em que, na pele dos prisioneiros, a pele dos prisioneiros, desculpem, surge como o meio onde é inscrito o tempo e a experiência. Essas fotografias dos prisioneiros mostram partes do corpo onde são tatuadas imagens, nomes, frases. Aquilo que eles não podiam esquecer e o seu corpo é usado como quem usa uma folha para escrever uma carta sem um destinatário certo. As cicatrizes que as imagens possuem e quando são bem observadas são aquilo que Rosângela pretende revelar. Gostava ainda de chamar a atenção, estou quase a terminar, para um aspecto muito determinante que também já referi. Com esta artista as imagens são sempre submetidas a um cuidadoso e elaborado processo de instalação. É a arquitetura que temem não alargar. E as suas obras são sempre sujeitas a cuidadosos e elaborados processos de instalação, como veremos em alguns projetos que ela hoje nos vai mostrar. E voltamos aqui à metáfora de Benjamin e há tão forte e poética sugestão de procurar abrigos para as imagens. Ou, se preferirem, poderíamos falar numa muito peculiar arquitetura feita de imagens. Falo aqui no sentido em que, com o trabalho desta artista, temos uma experiência de unidade e organicidade das imagens com o espaço, não é o espaço virtual da imagem, mas o espaço real que envolve as imagens. cada imagem tem um lugar específico numa espécie de economia construtiva. Umas imagens são janelas, outras são portas, outras são quartos vazios, outras imagens são partes exteriores da casa que Rosens de la Renault tem vindo a construir ao longo do tempo. Quando penso nesta metáfora da casa e das imagens que as casas fabricam, lembro-me sempre de Rainer Werner Fassbinder, um realizador alemão, que sobre os seus filmes, quase no fim da vida, disse gostava de construir uma casa com os meus filmes. Alguns são a cave, outros são as paredes, outros ainda as janelas. No final, espero que todos os meus filmes em conjunto sejam uma casa. É uma citação de uma entrevista que o Fassbinder deu no último ano de vida. Retomando, por isso, a espacialização, a encenação, a montagem, a instalação, como preferirem, é tão determinante. Os trabalhos de Rosângela são experiências também espaciais, exigem ser vistos num lugar, num tempo, com o corpo, ainda que a edição de livros tenha um papel muito importante no trabalho de Rosângela. Muitos trabalhos de Rosângela Renaud, por exemplo, Biblioteca, começada em 1992 e terminada em 2002, ou o seu arquivo universal, não tenho a data do arquivo, sugerem a imagem da coleção ou do arquivo. Sustões estas, motivadas não só pelos títulos escolhidos pela artista, mas também pelo modo como escolheu as imagens que utilizou. Mas não se pode dizer estar em causa uma coleção ou um arquivo. Rosângela não é colecionadora porque não amove a necessidade da posse, da propriedade ou o desejo selvagem de ter mais, mais e mais. Também não é uma arquivista porque a sua ambição não é de catalogar o mundo. E por oposição ao arquivista para o qual nada é suficiente, a Rosângela nem tudo serve. O seu projeto é um projeto artístico e a sua ambição é dar corpo a uma memória artística do mundo que se serve da forma das bibliotecas, dos arquivos ou dos álbuns para materializar e veicular uma certa forma de conhecer o mundo. Mas se o arquivo e a biblioteca lhe servem como uma espécie de modelo epistemológico, gosto de entender que o trabalho da Rosângela não é uma simples recolha de destroços nem a caracteriza nenhum tipo de olhar nostálgico. Mas, e esta é a minha tese ou a minha proposta de leitura do trabalho da Rosângela, aquilo que a Rosângela faz é construir ruínas. E constrói ruínas no sentido de arquer diques contra a torrente do esquecimento e da invisibilidade, o que implica não salvar uma disciplina, por exemplo, da fotografia ou um canón pictórico ou artístico, mas salvar as experiências humanas contidas nas imagens que se vão perdendo, deitando fora ou esquecendo. Através das suas imagens ou das imagens que ela encontra e que passam a ser suas, a artista vai construindo e reconstruindo o mundo e com essa reconstrução reconstrói a nossa memória, salvando certas regiões da experiência humana de se desvanecerem no vazio, no invisível e no sem nome. Obrigado, Rosângela, por teres vindo. Bom, eu que te agradeço. Nuno, você podia continuar falando. Por mim, eu deixava você falando a noite inteira. Muitíssimo obrigado. Na verdade, quero agradecer muito o convite. É um prazer aqui compartilhar meu trabalho com vocês. Muito obrigada por vocês terem vindo. E é um prazer, assim, de fato, porque é a primeira vez que eu saio, depois da pandemia, que eu saio do Brasil e faço uma palestra, uma aula presencial. Até agora, foram dois anos de palestras virtuais. Isso, eu não consigo me acostumar. É muito triste, muito triste não poder olhar as pessoas. Eu fiquei pensando em como apresentar e que recorte fazer. É sempre angustiante também fazer escolhas do que apresentar. A gente não consegue falar sobre tudo. E mesmo tentando escolher, eu acabo percebendo que eu escolho 150 fotos para mostrar. então, eu espero até não ser muito enfadonha. E eu, na verdade, quero, eu vou fazer alguma coisa. Eu fiz uma seleção, mas eu queria começar, na verdade, por um trabalho que eu fiz, que eu apresentei, inclusive, em Lisboa, na Galeria da Cristina Guerra. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver a minha última exposição lá, que aconteceu em maio de 2019. Na verdade, eu tinha três trabalhos, eu vou apresentar um que eu acho muito emblemático. É um trabalho feito a partir de objetos inocentes, entre aspas, e acho que representa algumas das minhas angústias, com as quais eu tenho convivido. E, na verdade, eu até quero comentar um pouco dessa angústia e compartilhar com vocês que eu, como brasileira, me vejo como vítima desse momento absurdo que a gente está vivendo, principalmente por conta de um psicopata completo que nos, que não nos preside, que não é, que nos desgoverna no Brasil, mas, na verdade, falo nele até porque ele é quase que um, como é que a gente diria assim, o resultado desse momento que a gente, que tanta gente fala, e durante a pandemia se falou tanto, se fala tanto na pós-verdade, nas pós-imagens, na pós-fotografia, um pós-tudo, como se estivéssemos, é a sensação que eu tenho, por isso que eu digo que eu vou compartilhar uma angústia. Eu sinto que a gente está no olho do furacão de uma virada, assim, definitiva para esse universo digital, e, tanto a pandemia quanto a consequência de uma campanha estranhíssima que a gente viu de 2016 até 2018, que levou esse psicopata à posição onde ele está, foi o resultado do uso de uma ferramenta digital que eu acho que a gente tem que aprender a controlar. Hoje, acho que não só, nós vivemos como vítimas dessa concretização, da materialização de algo que decorreu dessa instrumentalização, digamos, do território digital, mas o mundo inteiro vai sofrer com essas consequências. E eu acho que a gente tem que aprender, temos que tentar encontrar maneiras de não sucumbir a essa facilidade que a pós-verdade nos coloca hoje, e temos que entender que a gente tem que aprender, temos que tentar forçar alguma modificação nesse território. Eu não sei como fazer isso, mas a gente até tem algumas ideias sobre como isso pode ser controlado, mas eu não sei, eu não tenho, não estou nem um pouco otimista ultimamente, mas acho que a gente vai acabar. A regulamentação da ferramenta, do mundo digital tem que ser colocada em prática, e espero que seja rapidamente, porque senão a gente vai ver, a gente pode ter consequências no mundo inteiro muito trágicas. Eu vou começar assim, nossa, pura tragédia, mas então eu vou colocar um trabalho que é muito divertido, que nasceu, na verdade, antes mesmo, um pouco antes dessa agonia total, mas já era, já tinha algumas, tinha um prenúncio do que eu comecei a pensar. Nuno, depois eu vou voltar em algumas coisas, eu vou retomar de onde você pegou, depois de mostrar a imagem persistente, que é esse trabalho, e eu vou abusar de vocês um pouquinho, porque eu vou ler um texto que eu escrevi para acompanhar esse trabalho, mas prometo que não é muito longo. vou passando umas imagens e distraindo vocês enquanto eu leio. Bom, já é sabido que a tecnologia digital afetou irreversivelmente a produção e a absorção das imagens. Eu vou falar muitas coisas que vocês já sabem, lógico, isso era um texto de apresentação do projeto. Fazer fotos com câmeras digitais e pouco depois com smartphones tornou-se de tal maneira simples e barato que a proliferação das imagens atingiu cifras exponencialmente gigantescas. Dentro do caldeirão fervente da fotografia vernacular, quem a produz costuma dizer que, além do fator economia, há uma outra tremenda vantagem, livrar-se do incômodo, do arquivamento de tudo aquilo que se relacionava com a materialidade da película e do papel fotográfico. Negativos? álbuns? Nunca mais. Isso eu já ouvi pessoas dizendo que acham ótimo não ter que depois aquele... Onde guardam? Onde é que você vai guardar toda aquela parafernália? Principalmente os negativos, que são um aborrecimento na vida das pessoas. As câmeras digitais que, a princípio, imitavam o desenho das câmeras mecânicas foram se tornando cada vez mais delgadas e menores, até que se tornaram a mera objetiva do celular inteligente, reduzindo a operação fotográfica a uma simples função do aparelho, um mero dispositivo de comunicação. Os problemas com o arquivamento e organização do material fotográfico analógico foram substituídos pelos problemas inerentes à circulação das imagens, no momento em que o artefato digital encontrou-se com o destino para o qual nasceu, a www. A gente não precisa nem explicar. Primeiro vimos a fotografia livrar-se da obrigatoriedade de sua reprodução em papel. Fato que, inclusive, gerou polêmicas. Bom, inclusive, tem aqui uma imagem que foi na colaboração da Ângela. Várias pessoas colaboraram com essa minha pequena coleção. Primeiro vimos a fotografia livrar-se da obrigatoriedade de sua reprodução em papel. Fato que, inclusive, gerou polêmicas em como identificar essa nova imagem que nasce sem um corpo físico. Seria ainda uma fotografia? Deveríamos criar uma outra nomenclatura para esse fenômeno? Independente do nome que se fosse dado a essa imagem, ela emulava perfeitamente bem as imagens já conhecidas, além de serem infinitamente mais rápidas e eficientes. o apelo e a sedução eram inevitáveis e a desaparição do papel foi celebrada. Hoje estamos assistindo ao desaparecimento da própria câmera amadora, o veículo responsável por décadas pela produção de fotografias de caráter não profissional. É notório que até mesmo os profissionais, fotógrafos profissionais, têm simplificado seus equipamentos de trabalho, inclusive por questões de segurança, principalmente no Brasil. Os jornais já não contratam mais fotógrafos. Preferem que os próprios jornalistas muitas vezes fotografem seus assuntos e sujeitos com o smartphone. Entretanto, parece que o ser humano ainda se apega à imagem do aparelho fotográfico, não como algo nostálgico, mas como algo que possa lhe assegurar ainda a fé nas fotografias. Imagem e câmera nasceram juntas, tal qual irmãs gêmeas, pela própria natureza da imagem técnica. Estou falando imagens analógicas. Um dia, talvez, a desaparição ou apagamento da imagem da câmera poderá afetar para sempre o reconhecimento ontológico da fotografia, a mais preciosa das imagens técnicas. Parafraseando o que Márcio Seligman Silva escreveu sobre a desaparição das fotografias em papel há mais de uma década, é como se diante do seu fim a imagem da câmera se tornasse ainda mais eloquente como uma metáfora ambígua de nossa memória, que é sempre inscrição de presença e de apagamento. Bom, se os celulares de hoje são as câmeras de ontem, as câmeras de hoje não precisam mais fotografar nada. São essas câmeras que eu comecei a colecionar. Elas servem, porém, como ilustração ou como signo e estão por todos os lados. A parafernália da fotografia mecânica, câmeras, tripés, lentes, fotômetros, projetores, ampliadores, subsiste representada em pendrives, isqueiros, brinquedos infantis, camisetas, canecos, canecos de cerveja, luminárias, porta-retratos, carteiras de dinheiro. São como uma febre, mais do que objetos insistentes, são artefatos inocentes, cuja finalidade é fazer com que a lembrança da imagem da câmera persista. A função da câmera fotográfica parece, portanto, estar perdida. Será mesmo? Para sempre? São umas questões que me assombram. Então, para que serve insistir em reproduzir uma imagem de uma câmera? Será que serve ao menos para acalmar alguma angústia? Acho que a persistência dessa imagem tem a ver com o estatuto da fotografia como documento. No mundo digital, na era em que alguns chamam de pós-verdade, onde a imagem fotográfica foi reduzida a uma ferramenta de comunicação, a noção da imagem como documento foi definitivamente afetada. Por outro lado, não é à toa que proliferam hoje em dia os livros fotográficos. Tenta-se desesperadamente ordenar, selecionar e imprimir imagens do cotidiano como se fosse o último recurso para uma parte dessa produção gigantesca de imagens fosse convertida em algo, para que ela fosse convertida em algo próximo daquilo que conhecemos como documento. Entretanto, a função dessa documentação impressa não é muito clara nem entre os que produzem e, muito menos, entre os que consomem. Eu falo dos livros fotográficos, inclusive. Resta-nos aguardar sairmos desse olho do furacão para entendermos quais serão as consequências disso tudo. Então, na verdade, eu fiz esse projeto meio como imagens, de imagens inocentes, como uma espécie de, talvez, de último rincão, pode ser, daquilo que um dia a gente não vai mais, talvez, reconhecer a fotografia como documento. Essa é a minha, tem uma, essa é uma imagem, eu acho que me apavora, sabe? No momento em que as imagens todas existirem apenas para circularem entre redes sociais, nas nuvens, como a gente vai se relacionar com a documentação? talvez vocês me ajudem, resolver a entender um pouco esse processo. Bom, essa coleção começou muito singela, com uns 30, 40 objetos que eu percebi que eu já tinha, que eu vinha colecionando, é uma espécie de mania entre os fotógrafos também colecionar esses objetos, percebi que muita gente tem, e comecei 40, depois 50, depois 60, hoje eu já tenho acho que 90 objetos desse gênero reproduzidos, e na verdade eu não apresento os objetos, eu apresento a reprodução deles, sempre numa montagem randômica, mais ou menos assim, é uma coleção que sempre cresce. Bom, isto posto, agora a gente começa a retoma de onde o Nuno pegou, de onde o Nuno parou, e eu queria mostrar alguns trabalhos numa ordem mais ou menos cronológica, mas tentando entender também, responder a maneira com a qual eu venho trabalhando com fotografia desde a década de 80, no Brasil, e partindo de uma necessidade que eu tinha de, bom, vamos lembrar que pouca bibliografia nos anos 80, uma dificuldade de obter, a bibliografia de fato chegava, que chegava no Brasil era pouca, e na minha geração a gente tinha assim, quem queria trabalhar de uma forma mais ou menos, um pouco mais conceitual, menos vinculada apenas na fotografia documental, a gente tinha que necessariamente passar pelo Roland Barthes, pelo Walter Benjamin, Susan Sontag, e algumas vezes um ou outro autor que a gente descobria numa European Photography, como Andrés Milapol, então assim, essa era quase que a biblioteca obrigatória nossa, e meio que única. E muito curiosamente, quer dizer, foi até por essa, talvez essa economia de bibliografia e o desejo de talvez entender a minha própria relação com a fotografia, os meus desejos através de expressar-me através da foto, eu, em função do muito do Barthes e do Benjamin, eu aprendi a me colocar como espectadora, mais como espectadora das imagens do que produtora. E foi quase que inevitável, abriu para mim, e o Andrés Milapolo também foi essencial, porque foi a primeira pessoa que falou naquele momento, ali nos, quase, para mim, no final dos anos 80, falou numa espécie de, uma necessidade de ecologia da informação. E eu fiquei muito seduzida com aquilo, com essa leitura, eu acho que ele era a única pessoa que falava sobre isso, como uma ecologia da informação, e que eu traduzi como uma ecologia da imagem. E tanto é que eu dei o título para um trabalho, pequena ecologia da imagem, com uma espécie de homenagem tanto ao Benjamin, quanto uma resposta ao Andrés Milapolo. e esse trabalho foi feito a partir, é uma pena que eu não tenho uma imagem dele para mostrar, mas no meu site tem, foi feito a partir de todos os negativos, uns slides, um material, uns restos de material fotográfico que eu guardava no meu laboratório, imagens do acervo do meu pai, os negativos dele que eu recuperei e guardei, e a partir daí eu acho que eu de fato abandonei o gesto fotográfico, percebi que eu podia ser muito mais enfática, muito mais contundente, ressignificando as imagens, e adorei a ideia do flaneur, que eu acho que é perfeita como ideia, como abordagem do universo fotográfico, porque a partir dessa, da minha posição como espectadora, eu intuí uma série de questões que eu acho que se eu tivesse seguido o caminho natural da fotografia, fazer fotografia, produzir imagens, expor imagens novas, talvez eu não tivesse talvez eu não tivesse virado essa chave, porque o que eu compreendi rapidamente, a partir do momento que eu comecei a trabalhar mais especificamente com arquivos, eu intuí uma espécie de ciclo de vida das fotografias, como se a fotografia no momento em que ela, se você lida com uma fotografia da qual você não conhece o referente, a sensação que eu tinha é de que a foto, ela descolava do mundo e ela assumia uma espécie de autonomia, então, e a fotografia, ela tem um ciclo de vida, ela nasce, ela é feita, ela tem, cumpre uma função e ela morre. Essa morte, na verdade, ela pode ser tanto uma lata de lixo, pode ser um mercado de pulga, pode ser um arquivo morto, pode ser um álbum de família abandonado, um álbum que você abre pouquíssimas vezes na vida, então, e o jornal também mostra claramente, por exemplo, o que pode ser um ciclo de vida muito curto, a fotografia é feita para circular no jornal e no dia seguinte aquela imagem desaparece, e você nunca, possivelmente, você nunca mais vê. E uma das coisas mais interessantes também, por exemplo, os arquivos de jornal, hoje, são, pelo menos no Brasil, um arquivo que incomoda, ninguém quer ficar com aquilo, ninguém quer guardar um arquivo que vem de um jornal. É uma coisa impressionante, eu acho sensacional, porque são umas imagens que, de fato, parecem que se tornam um estorvo, não tem o que fazer com elas, porque eu não digo fotografias emblemáticas, uma fotografia, fotografia de guerra, mas pensa em quantas imagens você produz no jornal, os retratos, por exemplo, que simplesmente deixam a razão de existir daquela imagem, ela desaparece. e esses ciclos sempre me impressionaram, porque dava uma noção, porque como eu trabalhei muito tempo com negativos e com imagens que quase que se transformam para mim como fantasmas de gelatina, você tem sempre uma sensação de que é uma imagem que está pulsando na sua frente, que está tentando encontrar um personagem para entrar nela. E uma vez o Paulo Erkenhoff usou uma metáfora que eu adorei, que é uma espécie de abismo no raso. Quando você tem aquela... Trabalhar com muito negativo, a gente vai ficando meio maluco. Então, é assim, você tem... é uma entidade que está ali na sua frente. Então, você tem uma película, um acetato, um filme, e uma emoção. E aquela emoção tem uma profundidade numa coisa completamente plana. Então, como é possível você mergulhar? Eu acho que tem tudo a ver com a questão da opacidade. Os jogos, tudo o que você pode fazer com aquela imagem e trazer essa fantasmagoria de dentro desse abismo raso. Então, eu só consegui trabalhar dessa forma porque, de fato, eu me coloquei por fora, como espectadora desse material. E é a partir daí que eu acho que é importante deixar muito claro que eu percebi que eu me tornei pesquisadora. Não, existe o termo, artista pesquisador. Então, a minha relação com as imagens, ela parte necessariamente desse meu confronto, desse meu contato com essa materialidade. Então, agora eu estou enfrentando também a não materialidade das imagens de internet. alguns projetos mais recentes. Mas eu ainda não consegui me desvencilhar da necessidade de dar um corpo para essas imagens provenientes da internet. Ainda não me libertei totalmente. Então, eu ainda continuo tentando trabalhar essa adequação entre a falta, essa imagem etérea que é desprovida de corpo e criar algum corpo. Mas é uma necessidade minha mesmo. Até eu acho que tem a ver com essa questão da arquitetura. A imagem, para mim, ela tem que ter um corpo, ela tem que ocupar um espaço. de fato. E se ela não tem, ela vai ter que ter. Então, de alguma forma, são os desafios que enquanto eu lido com as pesquisas, com os arquivos, eu vou sempre em busca de alguma forma de materializar essas imagens e ressignificá-las de alguma forma. Bom, essa ideia do ciclo de vida, que você já entendeu, o próprio Nuno comentou, na ressignificação, isso é uma pós, é uma sobrevida que é dada para a imagem sempre que ela, como se ela pudesse ainda cumprir uma outra função na vida dela. Eu estou sempre tentando um pouco ganhar uns anos a mais, uns segundos a mais, ou alguns minutos a mais para essa imagem. Bom, já falei de mais. Então, eu, aqui, o imemorial, eu, há muito tempo eu não mostrava esse trabalho, mas eu achei bacana trazer, porque, de fato, ele foi o primeiro trabalho feito a partir de imagens de arquivo. Eu aprendi a mergulhar nos arquivos mortos a partir desse trabalho. partiu de um convite para fazer parte de uma exposição, de um grupo de fotógrafos trabalhando sobre o tema Brasília. E foi muito curioso, porque eu cheguei em Brasília e eu acho que, de alguma forma, esperava-se que eu fosse fazer algum trabalho com arquitetura e tudo, e eu acabei me deparando com um trabalho incrível de história oral que eu conheci no arquivo público do Distrito Federal, com os depoimentos dos sobreviventes, dos remanescentes, dos operários que construíram Brasília. E foi muito curioso, porque as histórias eram tão bizarras, muitas delas me lembravam o Holocausto, quando eu lia, pessoas que falavam de galpões cheios de malas, malas abandonadas, episódios de massacres, massacre por comida. Então, assim, tinha uns casos muito curiosos, então, eu decidi criar, e também, a impossibilidade de contar os mortos. E durante a construção, porque houve muitas mortes durante a construção de Brasília, porque era um contingente enorme de gente instalada em galpões, no nada, onde literalmente não havia uma cidade, originalmente, para construir uma capital durante quatro anos. Então, eu resolvi acessar o único arquivo de fichas de operários que existe até hoje em Brasília, é o arquivo da Nova Cap, que era a construtora que o próprio governo do país, o governo do Rio de Janeiro, criou. A Nova Cap foi a construtora criada pelo governo, mas não era a única que trabalhava em Brasília. Havia vários galpões, havia várias outras construtoras na época envolvidas na construção, só que a única que manteve os arquivos foi a Nova Cap, que hoje pertence ao arquivo do Distrito Federal, arquivo público do Distrito Federal. Eu, então, parti para abrir pastas e pastas de arquivos, o arquivo morto, a gente abria os dossiês para procurar as fichas, as fichas dos funcionários. Curiosamente, a maioria das fichas não tinha fotografia, porque havia muita gente que simplesmente abandonava o trabalho e ia embora, ou morria. Então, o nosso trabalho foi, durante duas semanas, abrir todas as pastas dos funcionários e procurar pelas fichas, procurar por fichas com retratos três por quatro de pessoas comprovadamente mortas. Então, assim, parecia um trabalho insano, sem a menor finalidade. E eu me dediquei a essa tarefa com o grupo, com sete funcionários do arquivo público, que ficavam achando que eu era uma louca, varrida, para catar retratinho três por quatro das pessoas. E aí eu descobri que o grande prazer é a gente... Na verdade, o grande prazer é a grande dor, porque quando você percebe que nosso país é o país do eterno futuro que não chega e que é expert em apagar os traços do passado que incomodam, foi a partir desse trabalho que eu comecei a compreender como os mecanismos de apagamento e de amnésia institucional são muito poderosos, são mais poderosos no Brasil do que os de memória. então começou, esses fantasmas vieram junto comigo ao longo de muitos anos de trabalho, tudo começou com o arquivo do Distrito Federal, isso é parte do... são as imagens dos operários comprovadamente mortos, porque eu só queria trabalhar, eu só podia trabalhar com as imagens provenientes dos formulários dos operários comprovadamente mortos, era a minha tarefa. Consegui 40, consegui cerca de 50 retratos, fiz uma seleção de 40 e, para o caso do imemorial, eu acabei trazendo algumas imagens de crianças também. Então, isso foi agregado também ao trabalho, uma decisão tomada enquanto eu estava fazendo a pesquisa. então as imagens das crianças estão na parede e dos mortos estão no chão. E, para esse trabalho, eu inventei um processo fotográfico, vou voltar aqui, quando vocês veem essa imagem, vocês percebem que ela não tem branco, isso na verdade é um falso ferrótipo gigante, feito com película gráfica, película Codalite, que tem a característica, esse material nem existe mais hoje, existe película gráfica, sim, mas não com a mesma qualidade, ela tem um grau de saturação de prata na superfície ideal para a gente fazer uma imagem positiva pintada de preto por trás e produzir esse retrato um pouco fantasmagórico. Esse é um dos trabalhos de envolvimento com laboratório fotográfico também muito grande e um dos trabalhos que hoje, por exemplo, não acredito que seja possível, por exemplo, refazer em caso de necessidade. Isso é outra coisa também que eu tenho enfrentado muito, que é todo o meu contato com as tecnologias alternativas e meu apreço pela manualidade, pelas técnicas fotográficas tradicionais, inclusive processos antigos do século XIX, são coisas que hoje vão se tornando cada vez mais difíceis de recuperar, de refazer. Então, eu tenho que negociar no meu trabalho o tempo todo também com as ferramentas digitais. Por isso que eu digo que eu estou entre as duas coisas, não só para recuperar trabalhos antigos, mas também, na minha prática, eu tenho o hábito de lidar com o analógico e o digital ao mesmo tempo. Eu queria até falar o seguinte, quem tiver alguma pergunta para fazer, a gente podia liberar, porque senão a gente vai passando e os trabalhos, eu quero mostrar trabalhos bem diferentes também. Se tiver qualquer pergunta, vocês podem levantar a mão e já respondo na hora. Essa foi a primeira apresentação em Brasília em 94. Eu nem me lembro o nome desse museu, mas tinha uma parede muito bonita, deu um ar meio, um aspecto meio solene para o meu imemorial. Bom, pulando já alguns anos, esse, eu fiz, bom, eu vou pular o projeto que eu fiz no Museu Penitenciário Paulista, o Nuno já falou muito bem sobre ele, ele está no meu livro, que tem uma, deve ter alguns exemplares aqui, se não tiver, depois a gente traz. Eu comecei a me envolver com, bom, dentro dessa, disso que eu comentei, sobre os projetos, as amnésias institucionais, com as quais a gente convive no Brasil, não sei quem é que está familiarizado com isso, mas a gente teve entre 2004, 2003 e 2006, uma série de roubos enormes, substanciais mesmo, em coleções fotográficas muito importantes no Brasil. a gente teve uma sucessão de casos na Biblioteca Nacional, no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, o Itamaraty, que é o edifício histórico do Ministério das Relações Exteriores, quando era ainda, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital, Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, o Arquivo Público de Salvador. Quer dizer, havia uma gangue que percebeu um grande filão, que foi coleções maravilhosas de fotografias do século XIX, valiosíssimas, sem nenhum tipo de arquivamento e muito menos digitalização. Então, tinha uma figura que especializou-se em vender fotografias para o mercado negro, que é alimentado pelos colecionadores de fotografia do século XIX, e ele atuou em vários lugares, roubando, roubando mesmo, sem... Ninguém consegue entender como exatamente ele roubou, e ele também não conta a verdade toda. Ele já foi preso diversas vezes, já foi solto, e sempre que ele é solto ele volta a roubar. Enfim, é uma rotina, é uma coisa inacreditável. Inclusive, fizeram um filme sobre ele que esteve no Netflix durante muito tempo. Ele se chama Laécio. Eu não lembro do sobrenome dele, eu vou até procurar. Cartas de um ladrão. Cartas para um ladrão. Vocês podem procurar, não sei se deve ter em algum... no YouTube, alguma coisa assim. Enfim, então, o que aconteceu? Eu... Era tão chocante, eu fiquei sabendo, por um funcionário do setor de iconografia da Biblioteca Nacional, que algumas fotografias foram sendo devolvidas para a biblioteca, e ela chegava em péssimo estado. Na verdade, da Biblioteca Nacional, agora eu vou resumir, porque eu vou mostrar rapidamente os dois projetos que eu fiz. Eu gostaria de ter feito uma trilogia, ou quatro livros sobre roubos de patrimônio histórico, patrimônio fotográfico brasileiro, mas só consegui fazer dois até hoje, porque existe uma dificuldade muito grande de convencer as instituições de falar sobre algo que para eles é um tabu, que é a fragilidade do próprio acervo. Então, tanto a Biblioteca Nacional quanto o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, são os dois projetos que eu consegui arrancar com um livro de artista, essas duas instituições me custaram um ano para convencer cada uma da necessidade de falar sobre o assunto. Quer dizer, a gente resolve a dor falando sobre ela muitas vezes. Bom, para resumir, da Biblioteca Nacional foram roubados cerca de 850 fotografias e só foram devolvidas 100 fotografias. As fotografias que voltaram, elas voltaram porque não havia comprador para elas, porque elas estavam em péssimo estado de conservação. No caso do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, nem se sabe quantas fotografias foram roubadas e nem se sabe ao longo de quanto tempo foram sendo subtraídas. Por quê? Da coleção, qual era o alvo da gangue do Laécio? eram os famosos álbuns das fotografias do Augusto Malta e seus dois filhos, que eram os fotógrafos da Prefeitura do Rio de Janeiro, principalmente, que documentaram principalmente as transformações que o Rio sofreu na virada do século XIX para o século XX. Essas são fotografias que têm um altíssimo valor de mercado. E são posteriores às fotografias do Marco Ferrez, que são a Papa Fina do século XIX, das quais a maioria das fotografias da Biblioteca Nacional, quer dizer, a coleção era do século XIX, não do século XX. E as fotografias da... no caso do Arquivo Geral, o que aconteceu foi o seguinte, o Augusto Malta era muito organizado, então ele tinha as fotografias organizadas em álbuns, em pastas e numeradas. E esses álbuns eram guardados em caixas e cada um na sua caixa numa espécie de estante, eu não conheci essa parte do acervo, eu não tive acesso. E um belo dia, depois de uma greve, já em 2006, cinco ou seis, se não me engano, eles então descobriram que, pegando uma caixa dessa, a caixa estava leve. Simplesmente descobriram que dos 27 álbuns que compunham a coleção, 18 tinham sido roubados. E o que ficou nas caixas era aquilo que não tinha valor de mercado, porque eram principalmente os álbuns em mau estado de conservação e álbuns onde você tem fotos frente e verso na mesma página. O que caracteriza material... e com muitas anotações, muitos registros, numeração de rua, por exemplo, que eram anotações de registros da prefeitura. Então, ficaria muito evidente que era um material subtraído de algum arquivo público ou do município. Então, ficaram apenas, para trás, apenas os álbuns sem valor de mercado. Curiosamente, bom, desse material, muito pouco voltou. Estima-se que foi não menos do que 1.200 fotografias roubadas, inclusive de outras coleções. Essa estimativa foi feita a partir dos álbuns, do conteúdo listado dos álbuns, mas esses álbuns nunca tinham sido digitalizados. Então, ninguém sabe ao certo quantas fotografias desapareceram. Bom, o título do primeiro livro, esse é o livro que eu fiz sobre o roubo da Biblioteca Nacional. Esse é o título do livro, que é o número do prontuário policial, como é que fala? Da Polícia Federal de Investigação. eu fiz um trabalho em um livro de artista em dois formatos. Um deles era uma provocação, porque era uma edição especial para colecionadores. Uma tiragem de dez exemplares lindos em pranchas soltas. E eu também me comprometia a cada vez que fosse reincorporada alguma imagem do roubo à Biblioteca Nacional, eu colocaria mais pranchas, eu prometi, nunca cumpri, mas também não vou cumprir, porque eu estava fazendo quase que um trabalho, prestando um serviço para a biblioteca. Mas esse é o formato das pranchas soltas, essa é a única fotografia que teve o selo intacto, na verdade, a fotografia tinha sido rasgada, e ela era muito grande, possivelmente ela não coube na mochila, o que a gente acha, ela ficou esquecida debaixo de uma mesa, e ela então foi salvo o selo da coleção Dona Tereza Maria Cristina, que era a imperatriz, mulher do Dom Pedro II, cuja coleção foi roubada, e que tinha essa coleção fabulosa por doação do Dom Pedro II para a Biblioteca Nacional. esse era o estado como as fotografias voltaram, várias delas foram retiradas do cartão rígido, daquele cartão quase que um papelão, e por isso elas perderam valor. Ah, pontas cortadas para sumir com as marcas de patrimônio histórico, e esse o livro foi feito a partir das 100 fotografias, 99 fotografias que voltaram até a data em que eu fiz o projeto, em 2009, portanto, cinco anos depois do roubo. As pranchas são apresentadas numa caixa muito bonita, de couro, essa foi a maneira como eu apresentei tanto na Bienal de Istambul quanto na exposição da Cristina Guerra, porque era mais fácil até para proteger um pouco do manuseio, as pranchas, e essa é a versão offset, da qual eu fiz 500 exemplares para doação para as bibliotecas públicas e várias instituições para onde eu levei a documentação desse material. A versão offset, ela também eu priorizei reproduzir as imagens no tamanho real, um para um. Então, se a foto é maior do que o formato do livro, eu cortei a imagem e expus um detalhe dela. Sempre foi esse partido. Sendo que, no caso do livro da Biblioteca Nacional, eu decidi expor apenas o verso das fotografias, jamais à frente da imagem, porque, na verdade, o que eu pretendia fazer dessa minha sequência de livros sobre roubos eram livros, fotolivros sobre roubos de fotografias e não fotografias. Porque essas fotografias, a maioria delas, bom, algumas delas, eu não digo todas, mas as fotografias do Marco Ferreira, por exemplo, você pode vê-las lindamente reproduzidas ou até os originais do Moreira Salles, por exemplo. Então, o que eu queria era mostrar o dano ao papel. Então, portanto, você só podia, no livro, você só vê o verso das fotos. O outro livro, cujo título também, na verdade, tem a ver com o método de organização do próprio Augusto Malta, os álbuns eram numerados de A01 a A27. Então, na verdade, o partido aqui, o formato era o mesmo, tanto da caixa para colecionadores quanto o livro Offset. Eu queria ter uma sequência de livros, mas o miolo é diferente. Por quê? No caso do arquivo geral, eu lidei com aquilo que sobrou dentro das caixas. Então, a situação era a seguinte, se a caixa era vazia, quando você abria a caixa, a caixa não tinha nada, não sobrou nada do que havia originalmente ali, eu reproduzi o fundo da caixa, com o que ficou. Algum método de arquivamento, alguns pininhos de prender álbum, aqueles pinos bonitos de latão. Quando havia apenas, você pode abrir a caixa, e havia apenas a capa do álbum sem conteúdo, eu reproduzi as capas. E quando havia o álbum, eu reproduzi o conteúdo inteiro daquilo que sobrou, aquilo que ficou para trás. Então, era uma espécie de tentativa também de fazer quase que um relatório fotográfico daquilo que de fato restou na coleção. Aqui a versão offset, onde tem essa situação que eu comentei, cada caixa representava no livro um capítulo, e que vinha com uma capa, uma página preta, com uma descrição do conteúdo, a descrição do que havia e a descrição do que foi encontrado depois do roubo, e quando havia o estado em que estavam, em que se encontravam essas fotografias, e também seguindo a mesma lógica, formato um para um, se a fotografia é maior do que o formato do meu livro, foi reproduzida com corte. Esse é um exemplo do que foi reproduzido das imagens do álbum que ainda ficou para trás, e esse é um caso que mostra, por exemplo, um exemplo onde eu fotografei apenas as capas, porque foi o que restou dentro da caixa. Esse é um sistema, o sistema de arquivamento é mais ou menos esse, a precariedade era essa, era um papel com as anotações transcritas do método dele, e esses pedacinhos de material de arquivamento original, possivelmente. Então, na verdade, essa é a história por trás do roubo. Estou falando, vou em frente, quanto tempo mais temos para eu calcular? Oi? Dez minutos? Nossa, mãe. Então, eu vou mostrar o Rio Montevidéu, e dez minutos, vou passar bem rapidamente. O Rio Montevidéu é uma instalação que eu fiz a partir de uma situação muito curiosa, não sei se alguém sabe sobre um fato, um episódio muito curioso que aconteceu no Uruguai, no Uruguai, em Montevideo, que foi o reencontro de um material fotográfico que pertencia ao jornal El Popular, que era o jornal do Partido Comunista, cuja redação foi destruída com o golpe militar. um dos quatro fotógrafos, vou contar também, as histórias são longas, quatro fotógrafos, um dos quatro fotógrafos decidiu, ele percebeu que o golpe de Estado ia acontecer em 73, ele, o que ele fez? Pegou 60 mil negativos que pertenciam ao material do jornal, guardou em latas, latinhas de filme, e colocou em um determinado lugar, escondidos, e nisso a redação do jornal foi invadida, mas esse material nunca foi encontrado e também não foi destruído. Mas esse material ficou desaparecido por 33 anos, e esse material foi reencontrado em 2006, quase que por passe de mágica. E hoje esse material está sendo recuperado pelo CDF, o Centro de Fotografia de Montevideo. Eles me convidaram para fazer um projeto de instalação a partir desse material. E foi isso que eu acabei fazendo por meio de projetores de slide. Por quê? Eu fiquei com muito prurido de usar, de me meter numa documentação de uma história que não era minha, talvez de uma ditadura que não era minha. E ao mesmo tempo eu fiquei muito sensibilizada, eu fiquei muito feliz com o convite e tentei trazer algo da minha própria infância na ditadura brasileira. Eu nasci dois anos antes da ditadura e vivi sob ela até fazer 22 anos de idade. Então, essa atmosfera era nebulosa com a qual eu convivi, de coisas tabu, coisas que você não pode falar, não pode mencionar, não pode falar. Todo esse mistério que envolveu a minha infância e a minha adolescência, eu decidi transpor isso para esse material usando os projetores de slide como uma forma de criar um filtro entre essa imagem, essa ditadura que não me pertence e a minha própria visão desse material. Chama-se Rio Montevideo porque eu tentei de alguma maneira relacionar o Brasil e o Uruguai nessas imagens que estavam ali entre 1956 e 1973, que é a data, que é o, como é que a gente fala isso, o parênteses dessa coleção redescoberta, e eu então tentei trazer todas as fotografias que tinham alguma relação, alguma proximidade entre Brasil e Uruguai. E o que eu decidi fazer, quer dizer, eu comecei com, no Uruguai eu usei 14 projetores de slide comprados em Mercado de Pulga, entre Rio de Janeiro e Montevideo, e cada um deles tem uma plaquinha. Essa plaquinha vermelha, na verdade, ela contém todo o método de indexação das imagens que são projetadas por aquele projetor, que você podia clicar e fazer a imagem surgir. essa é uma outra maneira de apresentar o trabalho. Foi a segunda vez, na verdade, que eu mostrei em São Paulo, na Galeria Vermelho, em 2014. Eu tinha uma musiquinha, uma internacional comunista tocando em caixinha de música, que era muito divertido, gente. que eu encontrei uma caixinha de música com o som. Uma caixinha de música com o som da Internacional. Só que, na verdade, era um pedaço. Então, aquilo foi depois, um amigo completou para mim e criou uma trilha sonora um pouquinho mais longa. e aqui é a maneira como eu levei para a Photographers Gallery em 2016, já com 20 projetores. Então, eu tinha uma sala um pouco maior. Era uma espécie de playground, inclusive, que as pessoas ficavam apertando. Tinha um timer, um temporizador para esse material ser... para ligar, para acionar o projetor. Bom, lembrando que são 20 projetores completamente diferentes uns dos outros. É impressionante quando você começa a procurar os projetores, a riqueza desses aparatos fordistas. É sensacional. Bom, Rio Tópico, tentar resumir uma coisa gigantesca também. O Rio Tópico também é uma tarefa meio complexa. O Rio Tópico foi um projeto que eu comecei em 2016 e terminei em 2018 a convite do Instituto Moreira Salles e partiu. Na verdade, esse convite foi para fazer alguma exposição cujo tema fosse o Rio de Janeiro. Eu queria fazer qualquer coisa que não fosse lidar com as imagens históricas que povoam o Instituto Moreira Salles, o acervo do Rio Pitoresco. Então, eu fiz uma proposta bastante arrojada, que deu muita polêmica e muito problema para mim, que foi fotografar aquilo que não está na coleção do Instituto, que é o Rio periférico. Então, eu podia fazer qualquer coisa a partir dessa ideia. Então, o que eu fiz foi partir do mapa da cidade, me encantei pelos nomes utópicos de algumas localidades e trabalhei, escolhi 50 localidades e trabalhei, a princípio, com dois grupos de fotógrafos, um em 2016 e outro em 2017, que foram uma espécie de comunicadores do meu projeto, meio pontas de lança. Eles iam comunicar, convidar as pessoas para enviar fotografias para mim dos lugares onde as pessoas moravam, viviam, passavam, etc. Esse foi o primeiro trabalho, de fato, o grande trabalho colaborativo que eu fiz. Foi uma empreitada muito maluca, eu acho até que foi ousado da parte do Instituto topar um projeto que eu não tinha ideia de quantas imagens eu ia conseguir, que eu iria receber ao longo de alguns meses de convocatórias, de pessoas convidando pessoas para enviarem fotografias pela internet, ou pelo meu e-mail, ou pelo Instagram, como quisessem, pelo Instagram do Instituto também. Foi bastante desafiador, mas essa ideia da colaboração também servia, de alguma maneira, como um pretexto para a gente chegar em locais, em localidades que supostamente são inalcançáveis, ou que você não tem como, você não pode fotografar. Existem vários lugares que são assim, no Rio de Janeiro, mas existem vários níveis de impedimentos, de circulação de imagem, e a minha tentativa era de romper com essa máxima, de que o Rio é uma cidade partida, e é uma cidade onde você não pode ir a todos os lugares. Eu queria provar que era possível receber imagens de todos os lugares. No final das contas, eu vou passar rápido aqui, eu contei com 50 colaboradores no final, fotografias dos... O meu critério, eu aceitei todas desde que a localidade tivesse um nome utópico. Ou a própria localidade, como Morro da Liberdade, Parque União, que era a minha lista prévia, mas também aceitei Praça da Paz, Rua da Liberdade, enfim. E os nomes... também não me... eu não falo... eu não listei apenas comunidades de baixa renda. Na verdade, tinha condomínios de classe média, condomínios, principalmente, na Barra, conjuntos habitacionais de vários níveis também, desde que eles tivessem nomes utópicos. por que a questão... o nome utópico e o tipo de imagem que chegou, eu falei assim, a questão é... me perguntaram várias vezes se eu pretendia fazer uma discussão entre utopia e distopia no Rio de Janeiro, eu falei, não, eu acho que eu vou aceitar o que vier, sabendo que a maioria das pessoas quer fotografar, quer mostrar o lado bom de onde mora. É curioso. Eu esperava receber muitas imagens que mostrassem o lado duro do cotidiano, da casa, da vida, e acabei recebendo imagens. Essa é uma imagem que eu acho fabulosa, de uma fotógrafa incrível, que participou do meu grupo, Natália Menezes, em Pedacinho do Céu. Enfim, os resultados são muito bem diferentes, as imagens são muito diferentes umas das outras. Essa foi sensacional também. Praça Miami. Isso é uma praça da... Como é que chama ali? Vila Progresso? Não. Vila Kennedy. E recebi também algumas... Eu achava que eu ia receber mais imagens polêmicas, mas recebi algumas apenas. Vila Aliança, esse aqui é um momento sublime, de uma bênção de um traficante. E, enfim, recebi... Esse conjunto habitacional já não existe mais, por exemplo. Ele foi implodido. Nova Conquista. Esse material foi publicado num livro. Uma publicação boa, bacana, mas não contém todas as imagens que... A gente estava falando dos jacarés, olha, mais cedo. Esse são os jacarés lá de Vila Amizade. Eu também visitei umas seis ou oito... Seis a oito localidades. Fotografei também. Essa é a Suíça Carioca. Alguém estava falando. Essa é a entrada da Suíça Carioca, na verdade, depois de uma enchente. Bom, a forma de apresentação foi a seguinte. O mapa da cidade foi plotado no chão. Quando você entrava, essa é a entrada, portanto, você dava as costas para a zona sul e você tinha a zona oeste e norte à sua frente. E o mapa no chão, você tem as localidades, eu usei três cores, tinha uma identidade visual ali para ajudar você a identificar no mapa aquilo que você vê na parede. Essa é a imagem de como a exposição foi inaugurada, com cerca de 300 fotografias na parede. E ao longo de quatro meses, a gente foi recebendo fotos, imprimindo fotos e subindo fotos para a parede. A ideia era emular uma espécie de... fazer emular o crescimento desordenado da cidade. E aqui um detalhe de como eu apresentava a localidade na parede, com uma fotografia aérea, e uns verbetes desenvolvidos por duas jornalistas que davam alguma informação sobre essa localidade que está aí representada e alguns... E elas tentavam também dar a origem do nome do local. E quando era possível. Esse é o resultado final de como foi a apresentação final, como ficou a sala no final. A gente começou com cerca de 300 fotos e terminamos com... Eu acho que a gente terminou com um pouquinho mais de mil fotografias na parede. Os formatos diferentes também eram muito em função da qualidade, da resolução da imagem. Nem sempre a gente recebia a imagem com boa resolução, mas a gente queria uma boa representação na parede. e todas as imagens tinham o nome do autor delas ao lado. Isso era muito importante para mim, para que cada colaborador fosse creditado na própria parede. Aqui dá para ter uma ideia da evolução da ocupação do espaço e crescimento da instalação. posso apresentar um último ou chega? Sim? Tá. O Decolonie é um trabalho que eu fiz durante a pandemia. Também tem mais uma historinha que foi o seguinte, eu fui convidada para fazer um projeto com um projeto de pesquisa e exposição a partir do arquivo das indústrias de colônia da região do Reno, na Alemanha. Só que a pandemia não me permitiu. Então, eu fiquei esperando o lockdown acabar e eu deveria ter feito uma residência em maio de 2020 para uma exposição a ser realizada em maio de 2021. não foi possível e entre abrir mão de participar e poder desenvolver um projeto, eu desenvolvi eu não queria abrir mão, lógico, e eu desenvolvi o seguinte estratagema. Pesquisei na internet previamente tudo aquilo que eu podia talvez encontrar, um pouco complicado tudo isso, porque o arquivo das indústrias não é digitalizado por razões de segredos industriais. Mas eu sabia que eu teria acesso aos arquivos da família Farina e da família do Mullins, que eram os dois supostos autores da Água de Colônia. Vocês devem saber que a Água de Colônia foi uma invenção entre aspas de Colônia e descobri pela internet que havia toda uma polêmica em torno de quem é o verdadeiro autor da Água de Colônia. O que aconteceu foi que na impossibilidade de eu ir fazer essa pesquisa e também saber que a família do Farina me impediria de usar o próprio arquivo deles se eu desenvolvesse alguma tese em que eu duvidasse da autoria do Johan Maria Farina. E estando no Brasil em lockdown, eu descobri, virei a chave e resolvi fazer um trabalho inteiro pesquisado online. Primeiro porque eu tive que mandar um avatar meu para dentro do arquivo, um amigo que saiu de Berlim e foi pesquisar dentro do arquivo já a partir de uma série de ideias que eu tinha ou de chaves de busca para ele fazer por mim, por meio de dois laptops, porque ele levou o laptop dele, me mostrava as coisas, enfim, uma história, um método de pesquisa muito bizarro, mas ao mesmo tempo isso me abriu uma outra possibilidade, porque o que aconteceu? Eu descobri que pesquisando pela internet, várias bibliotecas multiplicaram três, quatro vezes o acervo digitalizado, como foi o caso, por exemplo, da Biblioteca Nacional da França. E descobri que havia muito material sobre as águas de colônia, sobre esse histórico, em outras bibliotecas digitais. E descobri que era muito mais interessante estabelecer uma timeline, uma espécie de linha do tempo sobre a colonização do mundo a partir da água de colônia. como a água de colônia foi viralizada ao longo de 300 anos e canibalizada e pirateada e copiada, inclusive, começando pela própria Alemanha. Quer dizer, quando você fica, vai para a Alemanha e a gente fica sabendo que na cidade vizinha à colônia, em Solingen, tem um museu do plágio, existe um museu do plágio, e eles adoram, as imagens digitais são de... Eles dão prêmio para o melhor plágio, o melhor objeto plagiado. Em geral, é um produto chinês, mas também tem produtos holandeses fabulosos e produtos russos e produtos turcos. Mas a pirataria da água de colônia começou na Alemanha, quando nem era Alemanha ainda. Porque bastava você ter, você trazer um farina, um italiano com o sobrenome Farina, que esse indivíduo chegava em colônia e se dizia herdeiro da fórmula do Farina. Então, ele... Eu herdei, eu ganhei do meu trisavô. É um segredo de família. Então, você assinava como autor, herdeiro de uma fórmula, suposta fórmula, e você abria uma lojinha de um outro Farina ao lado da loja do Iorra Maria Farina. Então, a história era sensacional. E eu, então, decidi contar essa... Bom, a água de colônia, o que aconteceu com a água de colônia? Eu descobri que muitas pessoas nem sabem que a água de colônia tem a ver com a cidade de colônia. E a cidade de colônia se chama colônia porque ela, em algum momento, foi uma colônia romana. Eu, então, decidi... Bom, passando ao longo de tantos anos, a água de colônia, até o sentido do que era a água de colônia originalmente, foi diluído ou foi esvaziado para se tornar uma concentração de perfume. Então, qualquer perfume pode ter uma água de colônia. Ela se tornou uma espécie de termo genérico. E, curioso, basta ter uma concentração entre 4% e 6% de extrato para uma quantidade de álcool. Então, o que eu achei muito interessante foi pesquisar a colonização do mundo através dos aromas. E da canibalização, principalmente, quando a gente pensa no Brasil, por exemplo, a quantidade de fórmulas. E no mundo inteiro, você partiu da fórmula da água de colônia para gerar outros perfumes. E o que há de interessante também que eu fui pesquisando, é a água de colônia nasceu como elixir. As pessoas bebiam água de colônia, inclusive, porque matava peste, matava pereba, tudo. Você podia passar no corpo, você jogava na cabeça, você... Napoleão, supostamente, morreu intoxicado pelos óleos essenciais da água de colônia, porque ele era viciado em água de colônia. Enfim, tudo isso para, resumindo uma história que não tem fim, a água de colônia foi... O seu termo foi esvaziado. Entretanto, ela nunca deixou de perder alguma função. Ela, quando passou, quando Napoleão decretou em 1811 que ela, a partir de então, todo mundo só ia usar como perfume que estava proibido beber água de colônia, porque as pessoas morriam também bebendo. Os russos ainda bebem água de colônia, inclusive porque é mais barato do que comprar vodka. Não, assim, fazer essa pesquisa abriu um universo na minha vida, entendeu? Então, a água de colônia e seus usos e suas funções nunca deixaram de existir. E ela tem funções mágicas, funções esotéricas, ela tem propriedades curativas, ela mata a Covid, ela... e eu fui, então, pesquisando toda essa avalanche que passa, inclusive, pela colonização. Tanto colonização, o primeiro movimento colonizatório, que coincide com o nascimento do Brasil, quanto o segundo movimento, o maior deles, que era a colonização da África. porque somos grandes mercados consumidores. Então, eu comecei por um assunto e terminei uma discussão sobre consumismo. Então, é óbvio que o Bauman entrou na minha pesquisa, quer dizer, os temas foram... Essa pesquisa foi se alargando enquanto eu continuava atrás do meu computador em casa. Bom, eu vou passar rapidamente algumas das pranchas. Algumas imagens belíssimas vieram do próprio acervo do arquivo das indústrias. Essa imagem, por exemplo, é uma transcrição desse mapa que eu encontrei... Eu não. O Matheus Rocha-Pieta encontrou para mim no Museu dos Farina, em Colônia. Isso é um exemplo de um dos... Já de uma falsificação da época, do panfleto onde vinham descritas as propriedades do nome original. A água de Colônia se chamava Aquamirabilis. E veio da Itália. Obviamente, porque não tem cítricos na Alemanha. Então, assim, a fórmula nem é alemã. A Aquamirabilis foi rebatizada como Aude Colônia pelos soldados franceses que visitavam, que passavam pela cidade. O início, obviamente, da minha timeline. Todas essas são pranchas feitas em formato A4 a partir de coisas de documentação fotográfica e documentos que me chegaram como imagem. Eu não senti nenhum cheiro de papel antigo, não fui pesquisar, não vi nenhum negativo. Isso é o meu celular. Nenhum negativo... Gente... Bom, enfim. Aqui, por exemplo, uma reprodução das falsificações já na época do rótulo da água de... da Yorra Maria Farina, água de colônia. Não sei para vocês verem como eles eram... Os próprios alemães eram bastante requintados na falsificação. Aquela... Aqui eu dei uma importância, dei um destaque grande a essa marca 4711, que todo mundo acha que é original, mas, na verdade, ela é o plágio mais bem-sucedido do mundo, porque é um cara que se dizia autor, que dizia... o Mühlens, que se dizia o criador da água de colônia, porque ele tinha supostamente herdado uma fórmula de um monge. Era tudo mentira. E ficou provado. E hoje em dia... Aí ele foi... Até que ele tentou manter uma cópia do Yorra Maria Farina, até que ele foi obrigado a mudar, a patentear, a registrar a água de colônia dele sobre outro nome, que virou 4711. E hoje é a loja maior que você tem em colônia, todo mundo acha que é a original, mas ela é o plágio mais bem-sucedido do mundo. Bom, a água de florida é um caso muito particular, porque essa água de florida foi uma invenção norte-americana que fez muito sucesso na América Latina. Ela tem poderes mágicos. os xamãs da Amazônia peruana usam muito água de florida nos seus quituais. E as pessoas juram que elas têm propriedades curativas. Esse é o método de divulgação, inclusive, era muito comum para você vender um produto, você criar um almanac para a distribuição. Bom, aqui, plágios e plágios e plágios da água sendo vendida, água de colônia de Napoleão. O próprio Napoleão criou sua própria água de colônia quando ele foi para o exílio, porque ele não podia viver sem água de colônia. Então, aqui já o fenômeno da viralização internacional, com cada rei tinha o seu fornecedor de água de colônia, então a história se repete, o Napoleão III também tinha seu próprio fornecedor. Enfim, é uma história, essa é quando 4711 tentou estabelecer a marca na América Latina, no Brasil e na Argentina, tem uma vasta, bom, essas são as que eu mais gosto, são as águas de colônia esotéricas e com poderes mágicos. Gente, tem sites espanhóis sensacionais. Eu descobri coisas incríveis. E aqui, por exemplo, a água de colônia da Indonésia, ela vem com um frasco que ainda imita a água de colônia de farina original. É muito curioso, assim, como a ideia da marca também, a aparência da marca persiste. Bom, agora, vamos rápido. A timeline, ela é exposta na parede dessa forma, é desconexa mesmo, é um absurdo de material para você ler, obviamente que vai ter um formato livre, se Deus quiser, esse trabalho, que parece que nasceu para isso. E aqui eu tenho a timeline exposta junto com um mapa-monde feito a partir de frascos. Essa é a segunda parte do projeto. O de colônia em construção, na verdade, é parte da ideia da sequência desse projeto que, se Deus quiser retomar isso até o final do ano, eu quero tentar fazer estudar que possíveis composições poderíamos ter a partir da colaboração de pessoas que nasceram ou vivem em países que foram colonizados. Eu, na verdade, parti então do mapa da projeção de Galpitas e lancei os tamanhos das áreas, na verdade, de cada país que, em algum momento da sua vida política foi colônia de outro país e criei uma proporção entre o formato a quantidade em mililitros correspondendo à extensão territorial daquele país. Portanto, eu criei um mapa onde frascos apenas com álcool, eliminando 6% do extrato que não está ali, eu representei cada país que, em algum momento, foi colônia. Então, na verdade, eu tenho um mapa-mundo onde você só tem, onde você não tem colonizador, você só tem colonizados. E espero que um dia eu consiga preencher, de alguma forma, esses frascos com alguma essência supostamente que represente aquele país. aqui, deixa eu ver se dá para vocês imaginarem, aqui é como se você estivesse no Polo Norte, você está vendo aqui uma espécie de explosão do que é a América Latina, perdão, as Américas, partindo mais próximo da gente, a América do Norte, a América do Sul ao fundo, e aquela aglomeração ali tem o formato da África, e na verdade é a representação dos países africanos. Aqui dá para ter uma noção como é, obviamente aquela caveira ali é a Austrália, pelo tamanho, pela escala, e é bem fácil imaginar o mapa mundi, mesmo por essa representação meio maluca, com uma volumetria também meio maluquinha. Enfim, eu acho que foi demais. muito obrigada, gente. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos